oi pessoal bom dia pra vocês olha estou indo chegando aqui no pão nobres a gente está indo buscar um sobrinho meu que está vindo de são paulo são caetano do sul lá em são caetano onde eu estive esses dias olha quero mostrar pra vocês essa framboiã olha que coisa mais linda pessoal olha essa framboiã olha framboiã pessoal ela é laranja olha ela todas florida todas florida a gente está acabando de entrar aqui ó dentro de lupenópolis pa olha aqui pra vocês verem está virando aqui agora a gente vai lá na rodoviária tá bom pegar o meu sobrinho e eu tô gravando um pouquinho pra vocês não gravei a estrada porque você eu já tenho ela aí no nosso cantinho gravada muito bonita a nossa framboiã que ainda estão florida tá ea gente está indo lá buscar o meu sobrinho a gente está cortando aqui meio por fora da cidade que fica mais fácil o acesso para chegar na rodoviária tá bom e é isso aí estamos chegando aqui agora na rodoviária de lupenópolis pessoal tá aqui é lupenópolis aonde eu venho fazer tudo aqui tem rodoviária hospital tudo olha aí olha aqui a rodoviária a gente estamos chegando vamos ver se o lucas já chegou né meu sobrinho lucas está chegando de são paulo eita vamos ver acho que pelo jeito o ônibus ainda não chegou tá pessoal nós vamos ter que estacionar aqui ó é o pátio né onde que fica o casquinha você tá gorda em ela ó rodoviária aqui ó as entradas do ônibus tá bom oi pessoal acabei de chegar aqui ó na rodoviária vou gravar aqui pra vocês olha olha aqui pra vocês e aqui tem um um espaço de área verde muito da hora olha aqui olha ali é um depósito tá de usado de depósito de gás ultra ultra gás bom e aqui a nossa rodoviária do município de lupenópolis vou gravar aqui um pouquinho pra vocês tá bom olha aqui ó olha aqui ó e as entradas do ônibus olha aí o ônibus ainda não chegou tá o ônibus ainda não chegou a gente tava ali aguardando a meu esposo ali ó meu esposo tá aí olha quem que eu trouxe hoje pra receber meu sobrinho de são paulo olha aí baixa a camiseta velho olha aí meu esposo dá um oi aí bem a gente vai buscar a minha cachorrinha trouxe a minha pincher tá pra dar uma voltinha hoje aqui com nós mas eu tô morrendo de medo dela se perder tá pessoal aí pessoal aí vai aí pessoal aí tá minha esposa oi gente olha aqui eu também mereço ser gravada né pessoal olha que espaço lindo verde aqui eita a gente estamos aqui hoje estamos aqui hoje ó a buscar o meu sobrinho que tá pra chegar tá olha aqui ó olha lá meu esposo com a minha cachorrinha pincher tá bom olha lá olha aí eles estão indo pra lá ó olha lá ele tá brigando com ela pessoal senão ela fala eles é um cachorro lá ó olha pessoal há uma cachorrinha aqui ó viu a minha pincher ficou doidinha veio fazer amizade aqui olha só que graça não sei se é de alguém ou tá perdido aqui o sol aqui hoje pessoal olha tá bem quente tá 600 graus ali está rodoviária a gente tá aguardando meu sobrinho chegar aqui olha pra vocês ver aí o sol hoje tá uma maravilha aqui a todo vapor tá ali ó eu vou dar um zoom pra vocês verem que ali é um clube de piscina ó ali tem um clube de piscina lá naquele teado aquelas parede branca por trás daquele muro é um clube de piscina que tem aqui tá pessoal a gente tá indo embora tá o meu sobrinho pessoal chegou 10 e 40 e a gente ficou ali até 11 e 20 esperando ele já foi embora sem pessoal pegou carona e foi embora vocês acham que pode eita mas tudo bem a gente vai sair aqui agora passar no mercado tá e é isso aí tá pessoal beijo ficam todos com deus tá a gente está estacionando aqui agora mostra um pouco pra vocês da avenida lá olha lá avenida é isso aí vamos terminar com essa imagem desse seu joinha compartilhe nas suas redes sociais se inscreva no meu canal e é isso aí mas pelo menos vocês ficaram conhecendo a rodoviária tá bom beijo